Nessa festa da lusofonia Eu sou de uma terra em que o povo padece Mas não esmurece e procura vencer Da terra querida que a linda cabocla De riso na boca, zomba do sofrer Não nego meu sangue, não nego meu nome Eu olho pra fome e pergunto, o que há? Eu sou brasileira, filha do Nordeste Sou irmã do povo, eu vim pra cantar O meu sangue é preto, vermelho, amarelo e branco A terra, a terra é azul Qual é a cor do amor? Te encontrei no dia lindo Quando ainda era verão Que coisa bela, que doce tentação Era zoando ou alguma falta pura do além E eu logo quis ser seu e de mais ninguém A minha vida coloca em tuas mãos Eu finalmente achar alguém aqui Pudesse amar o teu olhar Era teu beijo, tua voz e teu cantor Quando me olhou eu me sinto cheia de amor Tua beleza revelada nos ilumina Éramos um sonho comum a se realizar Éramos um sonho comum a se realizar Pessoa assim igual a tu De almoço, de almoço, de almoço De almoço azul, você não haverá Casal assim igual a nós Nascentes flores, querendo se encontrar Parece coisa lá do céu Lindo um portão pra gente se cantar É mesmo coisa lá do céu Lindo um portão pra se cantar Canta pra gente Canta pra gente Eu viajei pra muito longe Pra que nessa terra eu pudesse chegar Comigo vieram meus ancestrais O povo parrachó O gingado do povo negro O branco E toda essa mistura que a gente chama de Brasil As coisas vão e vêm A história vem e volta E inconsciente o povo Corre atrás do novo E muda o endereço Quem é que traz de volta A feira, a roça, a cachoeira Tudo Tudo tem seu preço Caia a tarde feita um viaduto E um bêbado E um bêbado tá acabando muito Me lembrou Carlitos A lua Tal qual a dona de um bordel Pedia cada estrela fria Livro de aluguel E nuvens Lá numa tábua do céu Chupavam Chupavam mãos das torturadas Que isso O bêbado com chapéu com o colo Vazia em rebeles O bêbado com o colo A noite do Brasil O meu Brasil Que sonha Com a volta do irmão Do E-fio Com tanta gente que partiu Num rabo de foguete Chora Chora A nossa pátria Mãe gentil Choram marias e raízes Sol do Brasil Mas sei Ah, mas sei Que uma dor Assim urgente Não há de ser Inutilmente A esperança Dança Dança Na corda bamba de sombrinhas Em cada passo nessa linha Pode se machucar Asas A esperança Equilibrista Sabe que o show De todo artista Tem que continuar O Brasil é feito de poetas E poesia Poesia que vem das matas Onde canta Cochinoa Cotopia O Brasil é feito de gente Que acorda Antes do dia nascer Que trabalha Que trabalha Que trabalha Pra sobreviver O Brasil é uma pátria Onde todos moram nela O Brasil é minha mátria Eu canto Por ela Obrigado 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 Presidente Tchau Obrigada Presidente Tchau